2014, um ano de importantes acontecimentos na cidade de Jacareí. Muito do que você vai viver em 2015 será fruto do que foi decidido em 2014. Acompanhe agora a retrospectiva das principais reportagens e coberturas realizadas pela TV Câmara Jacareí no ano de 2014. Relembre momentos marcantes, fique bem informado sobre os fatos que marcaram o ano. Os principais acontecimentos da cidade você vai rever aqui. O Notícias de Jacareí Retrospectiva 2014 começa agora. E o setor econômico em Jacareí teve um crescimento significativo no ano de 2014. Agora a cidade é sede da primeira montadora de carros chinesas do Brasil. O novo empreendimento trouxe oportunidade de empregos e também desenvolvimento para o município. Os vereadores estiveram presentes na cerimônia de inauguração da fábrica. Confira na reportagem. Os vereadores da Câmara Municipal de Jacareí estiveram presentes na inauguração da primeira montadora de carros chinesa no Brasil. Hoje é um dia de festa. E para Jacareí é muito importante a vinda dessa fábrica, dessa grande fábrica. E mesmo porque eles acreditaram na nossa cidade. E isso para mim, eu fico muito contente para a nossa cidade e é muito bom. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes, Jacareí está em um período de crescimento. É um momento muito rico da cidade em todos os sentidos. Rica em arrecadação, rico em oportunidade e rico em crescimento. E nós vamos ter aqui uma fábrica que vai produzir automóveis que vai ser distribuída no Brasil, que está no mundo inteiro. Então, para a gente, é muito orgulho. Acho que é um novo momento da nossa cidade no processo de crescimento econômico. E uma alegria muito grande pela população de Jacareí. Acho que em determinado momento da história, acho que ninguém imaginou que Jacareí pudesse sediar a instalação de uma empresa do porte da Sherry. E o mais curioso, né? É a primeira empresa da Sherry fora da China e no Brasil a primeira, logicamente, instalada de Jacareí. Toda cidade, toda, tem problema. Então, isso para Jacareí é uma conquista. É uma vitória de ter a primeira fábrica chinesa de carros aqui no Brasil, no estado de São Paulo e em Jacareí. O prefeito de Jacareí, Hamilton Mota, compôs a mesa de cerimônia de inauguração e ressaltou o crescimento da cidade nos próximos anos. Eu acho que nós podemos ter, nos próximos cinco anos, uma possibilidade real de dobrar as nossas riquezas. Ou seja, o PIB de Jacareí hoje, que é de 5,4 bilhões de reais, ele pode chegar a 10, 11 bilhões daqui a cinco anos. O que isso garante? Que os próximos prefeitos, e eu torço muito por eles, eles vão ter condições muito melhores do que eu para enfrentar os problemas da cidade. O vice-presidente da Sherry no Brasil, Luiz Cury, acredita que a fábrica está muito bem localizada. O Vale do Paraíba já oferece condições de abastecimento de peças, de mão de obra qualificada. Então, a Sherry vem se somar a tudo isso e ser uma nova alternativa de renda e emprego, não só para Jacareí, como para toda a região. Além dos 3 mil empregos diretos que a fábrica vai estar esportenizando as pessoas de Jacareí, essas empresas que virão, eu acho que trarão mais emprego ainda. Então, os empregos indiretos, eu acho que é muito importante para o nosso município. Muito além do desenvolvimento econômico para o município, a chegada da montadora traz outros pontos positivos. Essa conquista é do país, é do estado de São Paulo e é do nosso povo jacariense. Então, eu acredito que em termos de desenvolvimento econômico nós vamos mudar a nossa realidade a fim de poder concluir grandes obras de infraestrutura que tanto necessitamos e investir também nas áreas sociais. Tem um impacto positivo também na área social, já que a empresa cria oportunidades e também pode ter a chance de praticar a responsabilidade social. Na opinião dos parlamentares, Jacareí e região continuam crescendo. Representa um crescimento muito grande para essa região, não só para Jacareí, mas para todo o vale do Paraíba e região e também para vários países, né? Porque vai se expandir, vai ser exportado esses carros para vários lugares. Então, a chegada da Sherry aqui na cidade de Jacareí vai ajudar e muito no crescimento. Então, é muito importante isso aí e vai ficar para a história. Seja bem-vindo. Espero que daqui a uns tempos venha mais fábrica para a nossa cidade de Jacareí. E o dia 7 de setembro foi comemorado em Jacareí, na Avenida Davi Monteiro Lino. Bom, aí, população e autoridades do município se reuniram para prestigiar a desfile militar, desfile cívico-militar, que acontece todos os anos e celebrou o feriado nacional. Veja como foi o evento. O domingo ensolarado foi propício para uma programação em família. E a data comemorada foi muito bem lembrada pelos pequenos. Por que é feriado mesmo, Lucas? Por causa da independência do Brasil. Independência do? Brasil. O feriado do dia 7 de setembro, data em que foi comemorado 192 anos da independência do Brasil, reuniu cerca de 7 mil pessoas na Avenida Davi Monteiro Lino, centro de Jacareí. O tiro de guerra do município deu início ao desfile cívico-militar. Logo após, a base do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Civil passaram pela Avenida. Entidades e associações de Jacareí também participaram do desfile, como a JAN, Jacareí Ampara Menores, e a CEPAC, Associação da Criança Especial e Pais Companheiros. A Secretaria de Esportes do município foi representada pelo Bicicross e apresentações de capoeira durante o desfile. Já a Secretaria de Educação escolheu o futebol para desfilar pela Avenida. Por meio do projeto Copa na Escola, jogando nos campos do conhecimento, cerca de 700 alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental participaram da atividade. Cada escola estudou a cultura, a arte e a política de cada país. Também desfilaram no dia da independência os judocas do Clube Rodoviário de Judô Paulo Graça, que levaram os troféus e medalhas conquistados com o esporte. Além da unidade do Educa Mais com a equipe de Taekwondo, a Escola Adventista e os Desbravadores Luzeiros do Vale, que saudaram a todo o público presente. Os vereadores da Câmara Municipal de Jacareí estiveram presentes no evento e ressaltaram a importância da participação popular na comemoração da data. Não deixa de ser uma certa prestação de conta cultural, educacional, porque passam todos os projetos sociais geridos pelo poder público. Então é um encontro do poder público com a população. É uma tradição, mas ao mesmo tempo é um ato cívico, né? É o da pátria, então as escolas participam. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão preocupadas com os valores cívicos. E a gente vê esse desfile lotado, a gente vê que realmente as pessoas estão interessadas muito mais na política também, nas questões envolvendo a cidade. E eu espero que isso daí aumente cada vez mais. Então acaba sendo um momento festivo, onde as pessoas resgatam essa tradição, né? A questão cívica. Mas enfim, é mais um momento onde as pessoas têm a oportunidade de se encontrar. É um exemplo para a cidade de Jacareí, o povo participar desse desfile. E quero agradecer quem compareceu nesse desfile aqui no dia 7 de setembro, aqui na cidade de Jacareí. O prefeito municipal, Hamilton Mota, também prestigiou o evento e lembrou do significado da data. Acho que o desfile do 7 de setembro a gente comemora a independência do país, mas a gente tem que comemorar também um pensamento de nação, de povo mais unido, de povo que tem as suas diversidades, os seus gostos diferentes. E que no dia do 7 de setembro é uma possibilidade de trazer essa diversidade para a avenida. Dona Dalva não deixa de participar da comemoração e conta que todo ano faz questão de prestigiar o evento na cidade. Pelo civismo, né? Então a gente, como é patriota, ama a nossa pátria, então acho importante. É patriotismo, né? Principalmente para as crianças, eu acho isso muito importante. Na minha época era uma data importantíssima, a gente esperava, assim, ansiosos, né? Para poder desfilar. Ao som de tradicionais músicas da região, os amigos do Fusca e a Cavalaria do Município finalizaram o desfile cívico-militar, que comemorou os 192 anos de independência do Brasil. Em agosto, uma sessão solene especial de homenagem às pessoas que venceram as drogas foi realizada no plenário da Casa Legislativa. O projeto é de autoria do vereador pastor Rogério Timóteo. Veja na reportagem. A Câmara de Jacareí realizou na noite de quinta-feira, dia 28 de agosto, a sessão solene em homenagem às pessoas que venceram o vício das drogas. Para o autor do projeto, vereador pastor Rogério Timóteo, o evento também é um estímulo para outros que lutam contra a dependência. A importância de um projeto desse em homenagear as pessoas que venceram as drogas é para que isso sirva como estímulo àquelas pessoas que ainda estão usando a droga. E muitas das vezes ela não acredita na mudança, não acredita que ela consiga vencer. A secretária de Assistência Social, Vera Lino, também participou do evento e destacou os homenageados como exemplos para a sociedade. Eu acho que o exemplo é o sucesso que eles conseguiram de sair das drogas, porque é muito difícil. A gente trabalha com isso, vê todo dia o que as pessoas sofrem, o que as famílias sofrem, porque tem um círculo aí, rompimento de vínculos com a família, com filhos, são mandados embora de casa, muitos ficam para a rua. Então a gente tem que homenagear e tem que mostrar que apesar de ser muito difícil, as pessoas conseguem. Segundo os escolhidos da noite, a maior conquista é ser reintegrado à sociedade. É algo que não tem como explicar, não tem preço, porque há um tempo atrás, por ter entrado nesse mundo, as pessoas criticam você, elas afastam de você e hoje você vê voltando tudo de novo. Para mim é um motivo de bastante alegria, de mostrar que tem jeito, que dá certo, que eu sou um rapaz que vem da Missão Libertar e lá a gente transforma vidas, liberta vidas assim, completa. A família resgatada, a dignidade, a moral, o respeito, essas coisas que o vício vai tomando conta. O autor da iniciativa disse ainda que a participação e apoio da família são essenciais na superação. É bom a família estar presente, porque muitas das vezes o marido se envolveu com as drogas e a esposa acaba, devido aos conflitos, abandonando. É claro, não culpamos a família, porque existem momentos que é complicado na vida do dependente, que a própria família em si não aguenta mais tanto sofrimento. Mas é claro, é bom ela dar um apoio, não se manter distante do dependente, procurar sempre dar uma palavra, um ombro amigo, mostrar que a família está com ele. Mais do que um certificado, é uma mudança de vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou liberta. Antes eu não era ninguém. Antes eu era realmente um zumbi. Hoje sim, eu tenho vida. Este ano, mais uma edição da famosa Feira do Bolinho Caipira reuniu centenas de pessoas no Parque da Cidade de Jacareí. É Daniel, a festa é tradicional no município e essa especialidade faz parte da tradição culinária da cidade. É de dar água na boca. O Bolinho Caipira é cuidadosamente feito pelas mãos de pessoas ao longo da história de Jacareí. O Bolinho Caipira é uma iguaria que já é tradicional da cidade, há mais de 100 anos. E eu acho que é importante, porque com essa festa vai mostrar a diferença do Bolinho Caipira de Jacareí e de outras cidades. Todo mundo sabe fazer, todo mundo gosta e ninguém sabe quem começou. Isso é uma tradição. Tradição que não tem registros, apenas indícios de seu surgimento. História conhecida e reconhecida desde 2010, por lei, como patrimônio da cultura imaterial da cidade. A gente sabe que em 1924 já tinha uma barraca que vendia Bolinho Caipira no mercado municipal da dona Nicota, mas ela contava que tinha aprendido com a mãe dela. Então a tradição é bem mais antiga, pelo menos de 1800 e pouco, do século XIX, pelo menos. E houve uma variedade, com certeza, deve ser uma tradição indígena que foi modificando, modificando e continua até hoje. Ela é um patrimônio, todo mundo fala do Bolinho Caipira de Jacareí, porque a feira mesmo, a comissão de festa não deixou a gente fazer com farinha amarela. Então tem que ser farinha branca e linguiça. Na receita, não tem segredo. E o Bolinho também é feito em outras cidades da região. Neste ano, a feira regional do Bolinho Caipira aconteceu entre os dias 29 e 31 de agosto. E foi possível encontrar vários tipos de bolinhos. Eu já vim no ano passado e é muito bom, é uma tradição daqui da nossa cidade. E esse ano eu vim prestigiar novamente. Esse ano tem a Copa do Mundo, junho e junho. Então deixamos para agosto para o seu mês de folclore. E eu, particularmente, gostei muito. Eu vou defender aqui nas nossas reuniões, que mantém em agosto, porque você liga com toda a tradição folclórica da região, que é muito rica. Além de saborear os quitutes, toda a renda ajuda as instituições de caridade da cidade. Eu comprei e estou levando para fritar em casa. Comprei aqui da barraca da Aspade, que também já é daqui da nossa cidade. A gente conhece a qualidade do Bolinho, mas todas as barracas são muito bons mesmo. Na festa, as pessoas também puderam comemorar o Dia do Violeiro. Um palco foi montado no estacionamento do parque da cidade, para que as pessoas pudessem acompanhar o evento. A ideia é fortalecer as tradições. Como o Bolinho é um patrimônio cultural, a gente quer que as músicas também sejam as músicas tradicionais. Para a gente é importante, porque é difícil. Não são todas as cidades que comemoram esse dia, né? E, geralmente, a gente não tem muito espaço para praticar o que a gente gosta. Porque a gente ganha um espaço a mais. E o público ganha uma maneira diferente de poder ver isso, que não é todo dia, né? Não tem toda hora. O vento até tentou atrapalhar, mas a festa continuou com muita moda de viola e o tradicional Bolinho Caipira. A ideia é valorizar e resgatar essas tradições da nossa cultura popular do Vale do Paraíba. Veja a seguir. O oitavo do Jacarei reuniu pessoas em nome da solidariedade e amor ao próximo. O NJ Retrospectiva 2014 faz uma pequena pausa e volta já já. Música 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 Obrigado.